Olá, estamos começando agora mais um AgroRecord. Veja os destaques de hoje. A queda na safra da melancia faz o preço da fruta subir. Construção de plataforma multimodal vai facilitar o escoamento de grãos do estado. Frente fria no sul do país pode provocar pancadas de chuva em Goiás. E vamos mostrar também o cultivo da uva na cidade de Hidrolândia. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo. Olha, a safra de melancia deve ser menor neste ano aqui em Goiás. Por causa da pandemia, a área plantada diminuiu. Mas, para compensar, o preço do quilo aumentou. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma lavoura da fruta e mostra como deve ser a colheita. A pandemia provocou o fechamento de comércios e, consequentemente, causou incertezas nos produtores de melancia. Uruana, na região do Vale do São Patrício, tem o título de capital dessa fruta. Mas, a área plantada nesta safra reduziu muito. A previsão é de uma produção de, no máximo, 110 mil toneladas. As plantas já estão em floração e algumas já soltaram os frutos. Tá vendo só? A melancia cabe na minha mão. Mas, daqui a 30 dias, já vai estar no ponto de colheita. A variedade Manchester é a que mais predomina aqui na região. Por que, Enio? Então, essa variedade Manchester, ela foi a que mais se adaptou aqui. E outra, ela é um material que tem correspondido bem ao produtor, uma resposta de produção. E ela tem sido a que mais tem entregado qualidade hoje no mercado nacional e internacional. Quais são as vantagens desta variedade? O que ela tem mais? Uma casca fina, ela é mais suculenta, mais doce? Me explica melhor. Então, a gente, quando vai comprar frutos, seja em qual local de comercialização, primeiro, é de costume dizer que a gente come com os olhos. Então, a Manchester, ela é uma melancia muito bonita. Ela é uma melancia redonda, uma melancia grande, que chama a atenção nossa. A polpa dela é vermelha, tem uma consistência ótima. E, além do sabor, ela é muito saborosa. E, também, até o cheiro dela atrai a gente a querer consumir esse material que é produzido aqui. Para produzir nesta época, é preciso irrigar. O sistema mais utilizado pelos produtores locais é o gotejamento. Você que está em casa pode não imaginar. Mas toda essa área aqui tem cerca de 13 hectares, toda cultivada com melancia. Do outro lado lá, tem uma área ainda na terra. Mas a melancia também já foi cultivada naquela área. Então, a partir lá de setembro até outubro, é a época da colheita de melancia aqui em Uruana. Mas a pandemia atrapalhou um pouco, né? Sim, na verdade, a pandemia atrapalhou muito. Porque nós, produtores ou trabalhadores dessa área aqui da agricultura, nós não poderíamos saber como que iria comportar o mercado, que estava muito instável. Então, teve uma drástica diminuição na área de cultivo aqui no nosso município. Além de engenheiro agrônomo, o Enio também é secretário de agricultura. Ele acompanha todo o trabalho dos produtores da região. O produtor ficou com medo mesmo de investir nesse ano? Sim, com certeza. Eu conheço vários produtores aí que diminuíram 50% a sua área de produção. Tem produtores aí que nem arriscou a plantar este ano. justamente aí por essa doença, né? Por essa pandemia. Hoje, qual que é a média de produção por hectare aqui em Uruana? Então, se tratando de média, a gente trabalha aí com a expectativa aí de 50 toneladas aí por hectare. Essa quantidade de 50 toneladas é o esperado? É uma média muito boa? Como que é de acordo com a agronomia? É o mínimo que a gente espera. A gente tem produtores aí que conseguem produzir até 60 toneladas por hectare. Alguns dizem que já produziu mais. E fica assim. Então, fecha essa média de 50. Em 2019, Goiás produziu 241.684 toneladas de melancia, com uma área total de quase 6 mil hectares. Com essa quantidade, Goiás ocupa a quarta posição no ranking dos maiores estados produtores de melancia do Brasil. Os três maiores municípios produtores aqui em Goiás são Uruana, em primeiro lugar, seguido de Carmo do Rio Verde, e Itaberaí, em terceiro lugar. Além de abastecer o mercado goiano, a melancia de Uruana é tipo exportação. Vai, claro, para a Argentina, principalmente. E outros estados também consomem a nossa melancia. Sim, grande parte dos estados do Brasil tem acesso à nossa produção. Hoje, principalmente, o estado de São Paulo, que é onde vai grande parte da nossa produção. Mas também é muito vendida aqui em Brasília, próximo, no estado de Espírito Santo. E Uruana também tem um grande histórico de venda aí para Rondônia também. Se a área cultivada diminuiu, o preço está animando quem plantou. Se antes o produtor conseguia vender o quilo da melancia aqui na roça por 30 ou 40 centavos, neste ano, o valor está bem melhor. Já teve alguns dias aí que o fruto já foi comercializado aí até acima de um real, que é o preço pago pelo quilograma do fruto. E não é que nesta plantação encontramos uma armadilha, mas essa é para monitorar uma praga que dá dor de cabeça para o produtor. Isso aqui, nada mais, nada menos, é uma armadilha entomológica, onde o nome dela é McFill, o tipo que usa. E ela é instalada nessas lavouras que são cadastradas na Agrodefesa e no Ministério da Agricultura. A gente chama de UP, que é uma unidade de produção que está sendo monitorada para ver se tem a presença da praga ou não, para saber no final, na hora que chegar a época do carregamento, da produção final, se ela pode ir para a Argentina ou não, ser comercializada lá. Wayne, você disse o nome científico dessa praga. Qual é o nome popular e o que ela causa na fruta? Então, o nome popular dela, a gente conhece ela como mosca dos frutos. E o nome científico dela é a anastrefa grande. Ela causa uma injúria no fruto. A mosca adulta, ela faz a ovoposição, ela perfura a casca da melancia e coloca a broca no fruto, que é na fase larval da mosca. Então, ela provoca danos na polpa, que é a parte comestível do fruto que mais tem valor. O seu Aduel trabalha com um plantio de melancia há oito anos. E nesta safra, ele cultivou 13 hectares. E tem um segredo para conseguir colher melancias graúdas de até 14 quilos. Geralmente, eu deixo duas frutas por pé. Por quê? Ela cresce mais, tem mais possibilidade de comer adubo. E ela cresce mais, né? Para ter uma boa produtividade, o produtor precisa fazer cobertura de defensivos, pelo menos três vezes por semana. Isso encarece a produção da fruta. Hoje, a gente tem vários insetos aí que podem estar causando injúrias, não só na planta, mas também nos frutos, que podem chegar aí na diminuição da produção. Em relação à irrigação, hoje a gente utiliza esse sistema aí, que é um sistema de irrigação localizado, que é o gotejamento, que hoje é o mais viável, que a planta tem respondido em produção. E porque não só na questão da irrigação, mas sim na questão da adubação e cobertura também, que é a ferda de irrigação, que é feito tudo por esse sistema aí, facilitando a vida do produtor rural aqui no campo. Ah, e já quase na época da colheita, quem passar perto de uma roça de melancia vai ver as frutas cobertas por folhas de jornal. Mas não se assuste, é uma técnica de proteção. Esse é um papel jornal, que ele é utilizado aqui na lavoura, já para ensinar também, ele não pode conter figuras, porque pode acontecer absorção de calor e queimar a casca. Então, justamente é para isso, para proteger a casca do fruto de melancia, para que ele não se queime do sol e tenha uma perda de valor. O nosso mito ou verdade de hoje é sobre a pimenta. Você gosta? A gente ama a pimenta. Tem pimenta de cheiro, pimenta malagueta, dedo de moça, pimenta do reino, são muitas variedades, né? A pimenta é rica em vitaminas, é antioxidante e também é um termogênico natural. Acelera o nosso metabolismo. Agora nós vamos para a pergunta de hoje sobre a pimenta. A pimenta, será que provoca ou será igastrite? Nós queremos saber. Você já deixou de comer pimenta por ter esse medo? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para você se a nossa pimenta tão querida provoca úlcera ou gastrite. É, já já te conto. Olha, Goiás registrou um aumento de quase 17% nos valores das exportações de carne bovina no primeiro semestre deste ano. Nesse período foram exportadas 118 mil toneladas de carne bovina goiana para 63 países. Em valores, Goiás exportou 527 milhões de dólares. De acordo com análise feita pela Secretaria de Agricultura, a alta do dólar tem contribuído para a competitividade da carne brasileira no cenário mundial. Mas o aumento das exportações de carne bovina estão ajudando a elevar o preço da rouba do boi gordo no mercado brasileiro. Olha, já tem agricultor preparando a terra para o plantio da próxima safra de arroz. E para garantir um solo mais fértil e produtivo, o calcário está sendo usado na adubação. A agricultura é um setor importante da economia de Camboriú, no Vale do Itajaí. Sozinho, o cultivo do arroz irrigado representa 70% do valor gerado no meio rural do município. E para ampliar ainda mais esse índice, o governo do estado, a IPAGRE, prefeitura e produtores atuam em uma grande força-tarefa com o objetivo de preparar o solo com o calcário, substância importante para nutrir, estabilizar e corrigir a acidez da terra. São os três principais adubos, tanto o nitrogênio como o fósforo e o potássio, para o desenvolvimento vegetativo da planta. Então, o fósforo vai dar uma estrutura melhor para a planta, o nitrogênio é responsável pelo desenvolvimento foliar, e o potássio é muito importante para a reprodução da planta. Então, se a planta tem uma dificuldade de absorver esses três nutrientes, uma é que ela vai ter um porte menor, ela vai fazer menos fotossíntese e ela vai colocar menos flores. Uma terra fértil é aquela que tem nutrientes para suprir as necessidades das plantas. No entanto, um problema recorrente, explica o extensionista rural do IPAGRE, é a acidificação do solo. Porém, antes de aplicar o calcário, é preciso analisar se é necessária a prática e em qual quantidade. Um estudo apontou que havia necessidade de correção do solo das lavouras de arroz em Camboriú. O material deve ser espalhado nas lavouras cerca de 90 dias antes do plantio, que inicia no mês de setembro. Com o tratamento, é possível melhorar a qualidade e a quantidade de grãos produzidos, o que será significativo para o desenvolvimento da cultura. O resultado do que está sendo feito agora já poderá ser percebido na próxima colheita, que deve ocorrer no fim do mês de janeiro. A expectativa, se tudo der certo com o nosso clima, a gente ter uma excelente produtividade aí na área de arroz, nas pastagens, enfim, para a próxima safra. Aqui em Camboriú, 850 hectares de terra são destinados à produção do arroz irrigado. Nessa área, é possível produzir 150 mil sacas do cereal. 46 famílias estão envolvidas com a risicultura. Agricultores como o Seu Gilso, que neste ano pretende colher 7.500 sacas de arroz. Nós nem botava porque era tão difícil que não tinha condições de botar, né? Colcar é uma coisa pesada, né? Aí hoje, se botar com a máquina, fica mais fácil, facilita mais o trabalho. A partir do momento que a gente corrige, a gente consegue ter um ganho de produtividade ali em torno de 20%, né? Algumas áreas mais e menos, mas fica essa média de 20%. Então é muito importante para o agricultor, por um custo muito baixo, né? Ele tem um retorno muito grande. Eu creio que seja uma das práticas de correção de fertilidade do solo que dá mais resultado. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Para auxiliar o produtor de leite a tomar decisões mais eficientes e eficazes, o Senar Mais, Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Goiás, tem auxiliado cerca de 2.500 produtores goianos. O objetivo é dobrar o atendimento no próximo ano. Quem conta a novidade é o coordenador técnico do Senar Goiás, Joás Barbosa Bueno. É muito bom saber que a gente tem esse apoio do Senar, né? Como é que está esse processo de ampliação? Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. Bom, esse processo está em expansão, né? A gente acabou prorrogando um pouco devido à pandemia, mas já estamos voltando com um gás total já, para reativar mais grupos. Quais são os benefícios aí da assistência técnica que vocês oferecem? Bom, o principal benefício é que o nosso técnico é um agente de transformação daquela propriedade, né? Então, ele vai fazer um diagnóstico produtivo individualizado em cada propriedade e, em cima desse diagnóstico, ele vai, juntamente com o produtor, fazer o planejamento para cada atividade dele, né? E lembra que o planejamento é específico para cada propriedade. Certo. Vamos supor que esse produtor que está sendo assistido, ele precisa aprender a administrar financeiramente essa propriedade. Esse técnico, ele ajuda ele a procurar os caminhos para sanar as dúvidas e tocar de uma maneira diferente a propriedade? Com certeza. Além da assistência técnica, também tem a assistência gerencial para esse produtor. Certo. O que o produtor rural tem que fazer para ser assistido? Porque a gente vê a propriedade de um jeito, aí vai a assistência técnica do cenário e a gente já vê a propriedade de outro jeito, que transforma mesmo. Como é que esse produtor pode fazer para ter esse benefício? Bom, para ter esse benefício, ele deve procurar o sindicato rural do seu município, né? E lá ele vai preencher uma ficha, que é um termo de intenção. E quando tiver de 25 a 30 fichas dessas, então o sindicato manda um ofício para a gente solicitando um grupo. E a gente abre o agradecimento para contratar um técnico para atender aquele grupo de produtores. Certo. A gente tem alguma novidade aí para o pessoal da cadeia leiteira? Temos, sim. Hoje o cenário tem de sete cadeias, né? São leite, corche, horticultura, fruticultura, psicultura, apicultura e agricultura. E agora a gente está com o lançamento agora do agroindústria artesanal. A gente já vai começar com o grupo agora piloto, no município de Alexânia, a partir do mês de outubro. Certo. E esse produtor pode procurar onde para entrar aí e receber a assistência técnica? Nesse caso da agroindústria também é via sindicato, né? Então, do mesmo formato dos outros grupos, ele deve também estar procurando o sindicato para tentar se inscrever nessa turma. Ok, Joás. Muito obrigada pelas informações. E você que é produtor rural, que às vezes tem muita dúvida aí na sua fazenda, na sua propriedade, vale muito a pena. Porque quando a gente conhece o produtor que recebeu essa assistência técnica, com certeza ele fica mais animado e consegue ter mais produtividade. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje você vai ver que a Patrulha Rural ajuda a diminuir criminalidade em fazendas da região de Anápolis. E a seguir, uma frente fria do sul do país pode contribuir para pancadas de chuva em algumas regiões de Goiás. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, no bloco passado eu perguntei se pimenta provoca úlcera ou gastrite. Isso é mito. A pimenta não provoca essas doenças, mas se você tiver úlcera ou gastrite, não é muito recomendado que você consuma a pimenta. Então quer dizer que ela não provoca, mas se você tiver uma dessas doenças, é bom moderar ou não consumir, né? Olha, agora a gente fala da construção de uma plataforma multimodal, que vai representar um salto na economia da região sudoeste e de todo o estado. A produção agrícola vai ser transportada em menos tempo e com um custo menor. Você vai ver agora na reportagem do José Eduardo. O vai e vem de homens, caminhões e máquinas é o que faz ganhar forma à área de 250 hectares. Do alto, a movimentação impressiona. Estamos na construção da plataforma multimodal, projeto que está sendo erguido em Rio Verde, a 30 quilômetros da cidade. As atividades começaram há quatro meses. Tudo bem planejado. A estrutura está ao lado da linha férrea, que faz ligação do município até o porto de Santos. Nunca foi utilizada nem para testes. Realidade que promete ser outra em poucos meses, com a chegada do terminal ferroviário. Um investimento de 400 milhões de reais. Na obra, alguns setores já estão saindo dos moldes. Aqui nesse túnel, já tem até a rampa de acesso, onde os veículos carregados com grãos e farelos vão fazer o descarregamento. Os caminhões chegam na moega aqui, através de um tombador eles são descarregados automático, não tem mão de obra, né? Eles saem por uma correia transportadora de baixo e vão para uma torre de transferência aqui, ou vão expedir ou vão armazenar. Tanto o farelo como o grão, né? A escavação é constante. Alguns pontos já demarcados darão lugares a silos para armazenamento do que vai chegar aqui. Nesse ponto, os vagões serão carregados. Essa carga será levada sob os trilhos. A expectativa da conclusão dessa obra é para março do ano que vem. Depois de tudo pronto, deve otimizar o escoamento de grãos da região. Esta será a única multimodal da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. Para que tudo seja entregue no prazo, são 404 trabalhadores diretos e 235 indiretos. O pontapé nas obras da plataforma deu de encontro com o início da pandemia. Esse trio de amigos sabe bem o que é o desemprego. A construção trouxe um novo recomeço. Estou gostando. E muito. Hoje eu cuido da parte dos efetivos. Cuido da parte de absenteísmo, da presença do pessoal, parte de contratação também. Nós estamos diretamente ligados ao RH da obra, recursos humanos. Recém-formada, a Tatiana está gostando da nova oportunidade, que chegou recheada de experiências. Eu sou engenheira civil e aqui eu exerço a função de engenheira auxiliar de cursos. Eu sou responsável pelas medições das empresas terceirizadas da obra. Estou gostando muito, estou aprendendo muito. É uma obra muito grande e que vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. Assim como a Soraya, o Iago e a Tatiana, muita gente deve conseguir um posto de trabalho no local, que vai triplicar o número de colaboradores nos próximos meses. É que além das atividades em horário comercial, à noite os operários estarão a todo vapor. Assim como a primeira locomotiva, que em pouco tempo anuncia a primeira parada. A gente tem um prazo apertado, então a gente está com a estimativa, uma expectativa de começar os seus trabalhos à noite. A gente já vem implementando algumas frentes de serviço, principalmente da movimentação de terra, que é o nosso maior desafio aqui pelo volume de trabalho que tem para ser executado. Então a gente já está implementando, o pessoal de segurança já vem instalando iluminação. A ideia é que a gente engate agora nesse mês de agosto, firme nesse turno noturno aí, para poder adiantar o máximo possível as obras aqui do TRV. Gente, é maravilhoso ver essa evolução do nosso agro, o quanto é rico, é muito bom ver esse tipo de coisa. Olha, esses dias eu estava lá no atacadão e sabe o que eu encontrei? Isso mesmo, o que você está vendo aqui, o nosso café do sítio. A cada dia que passa, esse verdadeiro café raiz vai marcando presença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde ele tem que estar mesmo é ir na sua casa, faça como eu, leva para casa e aprecia. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui sim, aqui é café raiz Olha, nós vamos saber agora como fica o tempo na segunda quinzena de agosto Nesses últimos dias a temperatura está muito alta e a umidade do ar caiu Mas pode ter pancadas de chuva em algumas regiões do estado nos próximos dias Mas é pouca coisa, viu? Chuva mesmo é só em outubro, vamos ver O monitoramento realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável A CEMAD através do seu centro de informações, o CIMECO Tivemos no início, a primeira semana do mês de agosto A presença de uma massa de ar frio estacionária Que garantiu temperaturas bem baixas aí, fez frio para os goianos Mas agora essa massa perdeu intensidade e está dando lugar a essa massa de ar seco e quente Então estamos vendo aí que as temperaturas estão em elevação Então esse é o primeiro cenário que nós tivemos aí nos primeiros 15 dias do mês de agosto Para os próximos 15 dias nós teremos grandes alterações nas condições do tempo O que pode ocorrer semana que vem, com o deslocamento de uma frente fria que vem do sul do país Ela pode influenciar o tempo ali na região, no extremo sudoeste de Goiás E com isso, poderemos ter algumas pequenas pancadas de chuva Isso não quer dizer que é o início do período chuvoso O prognóstico para o início do período chuvoso é somente para a segunda quinzena do mês de outubro A princípio, pode ocorrer essas entradas de frente fria Que vai influenciar e propiciar alguma pancada de chuva Mas ainda não é o período chuvoso Temos que aguardar ainda Deixa eu te fazer um convite muito especial Fica com a gente aqui na Record TV Goiás Porque hoje o dia está especial Fique com a gente, fique de olho na nossa programação Bom dia pra você aí nesse domingão ligado no AgroRecord e nas notícias do campo É dia de ficar em casa, de curtir a família e tudo o que a gente preparou especialmente pra você Às 11 horas, coladinho no AgroRecord Lá vem ele, sempre fazendo graça com tudo e todos É, todo mundo odeia o Cris Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo mundo odeia o Cris Não podia perder, Elias Hoje, 11 da manhã Ainda tá de pijamão? Então pode continuar, viu? Porque logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior Com o filme daqueles pra começar a sua tarde Hoje, uma e meia da tarde, ele vai chegar surfando no Cine Maior Nossa repórter, tem mais informações sobre esse novo contratado Oi, eu sou Nani Opa, esses pinguins não estão se bucando Tá dando onda, dois E depois desse filmaço, Rodrigo Faro chega com A Hora do Faro Novos quadros, convidados especiais, surpresas e histórias emocionantes Pra divertir e animar toda a sua família O programa tá sensacional Tem invasão Na casa da Maria Cecília e do Rodolfo E no palco E por que é que você colocou essa fantasia Pra ganhar o pão de cada dia Eu me tornei o pop Hora do Faro E o Domingo Espetacular vem em especial Com Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro Trazendo reportagens exclusivas E os assuntos que marcaram a semana É o nosso jornalismo verdade É conteúdo diversificado e qualificado pra vocês Falso policial comanda roubo de um milhão de reais em joias Viemos até o município de Viradouro Contar a história de um assalto milionário Que destruiu 14 anos de trabalho Traumatizou uma empresária e assustou Uma pequena cidade do interior de São Paulo Um personagem famoso pelo jeito desembolsado Ah, parou! Por onde anda Batoré E como uma escolha mudou para sempre o futuro dele no mundo do humor É no Domingo Espetacular Depois da Hora do Faro A gente se vê E pra fechar bem essa noite Se liga no Câmera Record O programa que apresenta temas importantes para os brasileiros Com um olhar que faz toda a diferença Na era da informação O conhecimento faz a diferença Diferentes experiências surgem Para se buscar o inexplorado E encontrar respostas para muitas das nossas perguntas Câmera Record É isso aí É domingo Curte a gente lá nas redes sociais É Record TV Goiás Em todas as redes E fique em casa Aproveite o dia Fique com a família E claro Fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Valeu dona Corujinha Com a cara de sapeca, né? Olha só Para dar continuidade ao trabalho no campo Muitos pais passam para os filhos O conhecimento que a família traz de geração em geração Agora esses ensinamentos ganharam um aliado de peso O sistema FAEG Senar está dando de graça Vários cursos para incentivar a presença dos jovens no agronegócio O trabalho começa cedo O Reginaldo traz o filho Henrique de 11 anos Para aprender ainda crianças sobre o sustento da família A plantação de hortaliças No campo os dois desfrutam do tempo juntos Falam sobre valores importantes Como honestidade, por exemplo E o Reginaldo aproveita para ensinar ao filho Um trabalho que passa de geração em geração Começou com o avô dele Depois passou para o pai Que foi para o Reginaldo E no futuro, quem sabe, será o Henrique O administrador de tudo isso aqui Hoje a gente continua o trabalho que foi feito Pelo meu pai E a gente tem o maior orgulho De dar sequência nesse trabalho Que é o cultivo de hortaliças O menino ajuda sempre quando não tem aula na escola O tempo livre é mexendo, cortando as folhas, aprendendo sempre É muito gostoso o ar da natureza Essa roça é muito boa Com 18 anos, o Reginaldo comprou o primeiro lote Seguiu os passos do pai e não parou mais O Henrique está caminhando para isso Afinal, a vida no campo está no sangue da família Bom, porque quando ele vai colher Eu pergunto como que se colhe Eu pergunto o que são as coisas Eles me explicam e aí depois eu faço tudo sozinho A sucessão familiar, tão comum no dia a dia das propriedades rurais Acontece naturalmente É como se fossem aulas práticas De um pai para o filho Mas o tema é sério E pode fazer a diferença no sucesso do empreendimento Por isso, o sistema FAEG-SENAR Tem cursos voltados para o jovem aprender E se capacitar ainda mais Nós trabalhamos cursos, capacitações, palestras técnicas Eventos técnicos e sociais com esses jovens Para tornar ele cada vez mais preparado Para assumir ali a propriedade rural Ou seja, a sucessão familiar Para ele se tornar uma liderança no seu grupo ali No seu sindicato, na sua associação E também que ele se torne um empreendedor de sucesso Jovens a partir dos 16 anos até os 35 Podem participar dos cursos de curta duração de graça Hoje, Goiás já tem quase mil jovens capacitados Cada capacitação tem sua carga horária, sua felicidade Se eu tenho de duração Varia muito o que esse jornalista procurando Para saber mais informações dos cursos Ou se inscrever em alguma modalidade Basta acessar sistemafaeg.com.br Olha só, me conta aqui Será que tomar água depois de comer pimenta Diminui a ardência? Será que isso é mito ou é verdade? Você já fez o teste aí? Às vezes uma comidinha mais apimentada Quer tomar água para ver se resolve, né? E daqui a pouquinho vou contar para você Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Olha, a seguir, um médico investe no cultivo de uvas Vitória e Niágara na cidade de Hidrolândia Não sai daí, eu volto já Já voltamos com o AgroRecord É sempre muito bom ter você aí do outro lado com a gente Agora eu te conto que a safra de grãos 2019-2020 Deve crescer 10,3% em Goiás em relação à safra passada O levantamento da Conab estima que o Estado vai colher 27 milhões de toneladas de grãos Mantendo-se como o terceiro maior produtor nacional A área plantada também registrou o crescimento e deve atingir 6 milhões de hectares Aumento de 7,3% em relação à última safra Os destaques ficam por conta das culturas de soja, milho, feijão, girassol e sorgo Bom, né? Agora a gente tem que ficar sempre de olho no mercado Já que a gente está falando aí desses recordes, né? Vamos agora para a nossa cotação da semana O preço médio da saca de soja sendo vendido em Acreúna R$ 115,50 Cristalina R$ 110,25 A variação da semana em Goiás é positiva Em 4,99% E agora a gente acompanha também o preço da rouba do boi O boi gordo preço médio semanal Arroba à vista, hein? Em Formosa R$ 220,00 Em Cidade Ocidental R$ 215,33 A variação da semana em Goiás aqui também é positiva Em 2,26% Olha, a segurança no campo é essencial nos dias em que estamos vivendo E um grupo de elite da Polícia Militar de Goiás Tem feito a diferença para proteger quem mora nas fazendas de Goiás É a Patrulha Rural, georreferenciada Nos municípios em que o grupo foi implantado A criminalidade no campo reduziu em 80% Como o caso de Anápolis Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves Não é fácil combater a criminalidade nos tempos atuais Mas a força da Polícia Militar chega para colocar um basta em quem aterroriza a vida dos moradores do campo Por isso, a PMI Goiana mantém um batalhão com o objetivo de combater o crime na zona rural A Patrulha Rural Georreferenciada é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar e Sistema FAEG via Sindicato Rural do município Anápolis cedia a segunda companhia independente de patrulha rural Cerca de 11 mil quilômetros quadrados são patrulhados em 13 municípios ao redor de Anápolis As propriedades rurais são visitadas e cadastradas pelos militares O cadastro é simples e fácil Por um aplicativo da polícia, os dados do dono da fazenda, da propriedade e bens são inseridos no sistema E armazenados no banco de dados da PM Cada fazenda ou chácara recebe uma placa como essa logo na porteira de entrada Informando o número de cadastro e que são parceiros da PM Além de ser acompanhados pela Polícia Militar, os produtores rurais participam de grupos de redes sociais Dados do Observatório de Segurança Pública mostram redução expressiva nos crimes em propriedades rurais Entre 2018 e 2019 em todo o estado Queda de 33% em roubo a propriedades rurais Redução de 36% no furto de gado E de 59% no roubo de cargas na zona rural No campo, a tecnologia faz toda a diferença na hora de dar suporte a um produtor que precisa de ajuda Por isso, a Polícia Militar utiliza aplicativos, né, Sargento Janis? Como que funciona? É verdade, aqui em Anápolis nós usamos o aplicativo Telegram Nas demais cidades nós usamos aplicativos através de WhatsApp O Telegram tem uma vantagem que nós podemos estar cadastrando até 20 mil usuários Onde os produtores rurais ao perceber um veículo que estiver em atitude suspeita Ou qualquer anormalidade que exija a presença da polícia Pode estar solicitando a presença da viatura através do aplicativo Telegram Às vezes a viatura não vai conseguir visualizar de imediato Porque na zona rural nem todos os locais nós temos uma cobertura da telefonia de celular Por isso nós temos o Disque Denúncia Onde há um policial 24 horas, né, acompanhando esses grupos E dando todo o suporte aos produtores rurais nas suas demandas Uma curiosidade também desses grupos É que através das redes sociais Um produtor conhece o maquinário do outro A marca do gado, então se for furtado algum equipamento Algum maquinário agrícola ou gado O produtor pode ajudar nessa comunicação e até ajudar o trabalho da polícia, né O produtor, ele começa a expor, né, ali a sua rotina Às vezes veículos que estão parados próximo à propriedade Então a polícia consegue chegar e dar o suporte mais rápido O Ricardo tem uma propriedade no município de Anápolis E já percebeu que os índices de criminalidade reduziram bastante na região O criminoso já fica inibido ao perceber que a propriedade é parceira da polícia A gente nota, percebeu, diminuiu bastante mesmo Nossa região aqui mesmo quase não veio falar mais em roubo, né Tá bem mais tranquilo hoje E o que o Ricardo falou é comprovado pelas estatísticas da PM Há quase um ano a patrulha rural georreferenciada foi implantada em Anápolis E desde então, o índice de criminalidade reduziu cerca de 80% Nos municípios que recebem o policiamento especializado O patrulhamento nas propriedades acontece 24 horas por dia Além dos furtos, daqueles pequenos furtos a propriedades rurais As sedes das propriedades Há os furtos de gado Há também o abate clandestino E até mesmo o roubo, né O roubo a propriedades rurais Que é uma prática que infelizmente ainda existe Além dos grupos de redes sociais O morador da zona rural pode chamar a polícia pelo 190 Ou pela WhatsApp da patrulha rural local A central de operações fica em Goiânia, no Batalhão Rural Mas em Anápolis, a segunda companhia de patrulha rural Fica na sede do Sindicato Rural Que disponibilizou uma sala para o trabalho policial Daqui, dá para atender e orientar a solicitação do produtor rural E até mesmo identificar o local da propriedade Que é referenciada por coordenadas E que também tem imagens aéreas Essas cenas são captadas através de drones pilotados por PMs E que, olhando de cima, conseguem visualizar tudo Inclusive estradas e locais de difícil acesso De acordo com o diretor da FAEG Vice-presidente do Sindicato Rural de Anápolis, José Caixeta A parceria com a Polícia Militar Trouxe grandes benefícios para as famílias do campo Nós somos conscientes que zerar Nós não vamos dar conta de zerar Mas, pelo menos, dar um apoio mais imediato Na hora que a pessoa estiver em maior necessidade Esse é o objetivo Ao receber algum pedido de socorro Ou mesmo de policiamento ostensivo Os militares se deslocam da base Diretamente para a propriedade Utilizando a localização georreferenciada Que proporciona chegar ao local pelo caminho O mais rápido possível Através desse programa, os produtores são cadastrados Isso possibilita o acesso mais fácil Às viaturas da patrulha rural E, além disso, por meio do cadastro As propriedades são georreferenciadas O que possibilita, no momento de situação emergencial Que o produtor informe a Polícia Militar E a Polícia Militar consiga chegar até a propriedade Desse produtor rural no menor espaço de tempo possível Além daquele trabalho de repressão ao crime A patrulha rural georreferenciada Tem um trabalho primordial Que é a visita comunitária Aquele momento em que os policiais chegam na propriedade Para conversar com o produtor rural Conversar com as pessoas que trabalham na fazenda Nesse momento também A tecnologia faz toda a diferença No trabalho dos militares Através das imagens aéreas Eles conseguem identificar Se alguma coisa está errada na propriedade E conseguem localizar até criminosos Por meio do drone Nós conseguimos visualizar Mapear a propriedade rural Mapear as estradas vicinais da região E caso ocorra algum crime Ele também serve para nós Buscarmos a identificação de um infrator Que se omisiou em uma área de mata, por exemplo Hoje o Ricardo consegue dormir mais tranquilo E se precisar de ajuda De onde estiver pelo celular Consegue chamar a patrulha rural Georreferenciada da PM Ficou muito bom, né? Ágil, né? E a gente se sente mais seguro Hoje, né? Para encontrar a propriedade Hoje é muito bem ágil Não é mais rápido, né? Eu estou cadastrada Eles acham com maior facilidade Nossos produtores rurais Merecem esse apoio, né? E aí, mito ou verdade? Tomar água depois de comer pimenta Diminui a ardência? Gente, isso é um mito? Olha só A água ajuda a espalhar a ardência Na mucosa da boca O certo é tomar leite Para neutralizar o ardor Por isso que minha mãe Passava manteiga de leite na gente Quando a gente era criança Passava assim na boca Menino come de tudo, né gente? Oh, gente Mais um mito ou verdade de hoje Para você Sempre vai ter Para a gente ir vendo essas curiosidades, né? Olha, eu fui conhecer um parreiral Na região de Hidrolândia E tive certeza que o nosso estado Produz uvas saborosas E de muita qualidade Muito doces também Essa semana, gente Foram colhidas lá Mais de uma tonelada Das uvas Niágara e Vitória E isso é colhido por semana, viu? Vamos ver Em Goiás São produzidas mais de 4 mil toneladas De uva anualmente A uva goiana É identificada por ter melhores Teores de açúcar Em comparação às produzidas No sul do país E a produção é vendida In natura Uma parte É destinada à produção De vinho E suco integral O que gera Mais de 10 milhões De reais O Flávio Rabelo É médico E produtor De duas variedades Na região de Hidrolândia Você gosta de uva? Mas de qual uva você gosta? Porque hoje nós temos Infinitas variedades de uva Mas algumas ganharam Mais o amor E o carinho De quem cultiva Essa aqui, por exemplo Já é totalmente diferente Da Niágara O cacho É bem mais comprido E o jeito de cultivar, doutor? Também é diferente? O que a Vitória tem? O que a Niágara não tem? Ela não tem semente E a Niágara tem semente Ela não tem semente E é o que eu falo A Vitória Você come Você não chupa Porque você engole a casca Engole tudo E é extremamente O sabor Extremamente agradável Só quem chupa Que dá conta De ver o gosto Que ela tem É diferente É impossível a gente falar O gosto que ela tem E na hora de produzir De cultivar Qual é a diferença? Não, não tem tanta diferença No cultivo não Ela demora mais um pouco A madurar Essa aqui, por exemplo Vai madurar dentro de 45 dias Mais ou menos Ela vai estar madura E é extremamente Saborosa Muito saborosa mesmo É diferente dessas que tem aí Sem semente Porque o gosto dela é diferente Para comer Para salada Para tudo A Vitória É uma uva Muito especial O senhor tem algum planejamento Para testar outras variedades Aqui na chácara do senhor Ou não? Não Eu não quero testar outras não Se eu puder Eu estou aumentando Devagarzinho A Vitória Eu quero aumentar Essa aqui A Vitória O senhor gosta dela? Ela é espetacular De todo mundo que chupa Se está vendendo as duas Quando sai a Vitória Eles querem comprar só a Vitória Aqui a gente vê assim Que está bem Está produzindo bem E o senhor vai ter uma boa produção Boa produção Qual que é a expectativa do senhor aqui Nesses 300 pés? Nesses 300 pés São uns 4 mil quilos, né Zé? Uns 4 mil quilos Tudo isso? É, tudo isso E o mercado? Ela pesa muito Não, essa aqui não tem problema de vender Meu motorista que vende Quando sai a Vitória Rapidinho acaba Rapidinho acaba Agora doutor Quanta evolução a gente tem no agronegócio? Porque a uva também é agronegócio A gente tem uva sem semente O que o senhor acha dessa evolução no campo? Foi espetacular Porque a uva Apesar que eu acho o seguinte Tem a uva sem semente Essa é saborosa Mas a uva mesmo Que a uva que a gente fala A uva do Natal É a Niágara, né? Quando fala em uva Todo mundo pensa na Niágara Tradicional Tradicional Que no Natal Enche a cidade de Niágara Essa aqui É uma uva Que não é constante Ela é pra você chupar de vez em quando Mas é espetacular O manejo do parreiral exige dedicação e investimento alto É uma ciência cheia de detalhes E esse cenário aqui que é totalmente diferente Quem tem pouca experiência em uva Ou quem nunca viu um parreiral Acha que essa cena aqui Já está no final Aqui não vai produzir uva Mas muito pelo contrário Inclusive Quem faz a poda da uva Não imagina Mas aqui Depois que poda E que ela vem com mais força E já vem com o cachinho Né, doutor? É Aqui é a última poda nossa Está brotando agora Se você vier daqui 25 dias 30 dias Isso aqui está tudo tampado Como lá em cima E como eu já disse A brota já vem com o cacho Se a brota surgir sem o cacho Ela não dá o cacho mais Ela já vem com os cachinhos Como foi mostrado aí A gente observa aqui A textura, né? Como estão aqui os galhos Os ramos Quanto tempo ainda Esse pé de uva vai produzir Você vê que é uma rama forte Tudo O Outro dia eu estava lendo Porque a gente acha Que um pé de uva Produz 20 anos Em torno de 20 anos Outro dia eu estava lendo Já o povo falando Que um pé de uva bem tratado Pode chegar até 100 anos Mas não sei Se eu li agora Mas a gente fala Que em torno de 20 anos E para garantir A vida longa Dessa planta Desse parreiral Todo aqui Tem algum segredo? Água Adubo Esterco E quem sabe Cuidar Quanto que a uva gosta de água? A uva Ela não gosta Muito de chuva No tempo da chuva A uva não fica tão bonita E o sabor dela Fica aguada O que a uva gosta É de ser aguada Por isso nós temos A irrigação aqui Tipo bailarina Tem o poço ali Então a gente Agua ela em torno De três vezes por semana E a adubação O adubo orgânico Pode ajudar? O adubo orgânico Ajuda muito A gente usa Adubo de galinha Então Todo ano É colocado Adubo orgânico Adubo mineral Tudo E amor? É quantas vezes por ano? Toda semana Todo dia Além da uva vitória Flávio também Se dedica A produção De uva niágara Uma das variedades Mais tradicionais Que ocupa A maior parte Da produção Aqui na propriedade Aqui no parreiral De niágara O cenário muda O tempo inteiro Ao mesmo tempo Que a gente tem uva Já madura Colhendo A gente tem Essa beleza aqui Tanto que é linda Até ela verdinha Assim é muito bonita Mas se a gente Andar um pouquinho Também vai encontrar Só os galhinhos Já brotando Doutor É um jeito de escalonar Produção do senhor Até porque se madurar Tudo de uma vez Você tem que vender barato Né? Se madurar tudo Uma vez Tem que tirar tudo Uma vez E aí Fica mais Tem que vender Mais barato Então essa uva Cinco e cinco ruas E mais firme em casa Agora eu quero saber o seguinte Em contrapartida Como é o preço? Como é que está o mercado da uva? É satisfatório para o senhor? O mercado da uva Depende de onde vende Quando a gente tem que ir para o Seasa Aí é mais barato A gente tem que vender mais barato Mas eu tenho muitos fregueses De feira De tudo Que buscam até a uva aqui Dizem que a uva Por causa do resveratrol Ela traz mais benefícios para a saúde Já que ele é médico E vai contar para a gente É verdade, não é? Quanto que é a porção ideal de uva Para realmente fazer efeito no organismo? Depende Isso aí Como toda fruta Tem as vitaminas Tem as substâncias Que são muito boas para o organismo Agora você não consegue chupar pouca uva Principalmente a Niagra Ou principalmente a Vitória Que doce do jeito que está aqui Se você põe uma caixinha de uva de um quilo Perto de você E comer um jogo na televisão Você vai chupar a caixinha inteira E tem que ter cuidado dos diabéticos Porque a porcentagem de açúcar Da uva Aqui em Goiás A porcentagem de açúcar é muito alta A expectativa de produtividade Aumenta a cada ano E José Leandro Responsável por toda a parte técnica E manejo da uva Nos ensina como colher a fruta Para chegar em perfeitas condições Na hora da venda E é incrível como essa paixão pela uva Pelo suco da uva Pelo vinho Do agricultor logicamente Une as pessoas que tem o mesmo sentimento Aqui do meu lado está o José O José Leandro É quem cuida aqui Enquanto o doutor não está aqui E é um apaixonado pela fruta E um apaixonado pelo cultivo da fruta Demais Mexer com o uva é bom demais Desde menina Nasceu praticamente mexendo com o uva E precisa brilhar o olho desse tanto Brilha Te emociona ver assim o parreiral Nossa Demais É um trabalho concluído Sem doença Uns cachos bonitos Desse jeito que está Qualidade da uva que está A doçura que está Nossa demais Você anda aqui refletindo? Tudo Toda hora estou aqui no meio E um parreiral com tanto amor desse Com esse amor todo aqui Frutificando Eu não ia perder a oportunidade De passar por aqui E eu mesmo colher a minha encomenda Nossa mesa aqui já tem duas, quatro, seis caixinhas E é lógico que eu vou levar Porque é um privilégio, né Zé? Demais Ah, gente, é um privilégio, né? É uma riqueza poder visitar um lugar assim O nosso agro é lindo, né? E é maravilhoso ver também o sentimento de amor Que as pessoas têm, né? O pessoal do campo, né? Muito bom Zé Leandro, um abraço para você É muito bom saber que você tem esse carinho Esse amor pelo campo Pela produção de uvas, né? A gente se encontra no próximo AgroRecord Para você, um grande beijo Até a próxima semana Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho